Natural de Serro, cidade próxima a Belo Horizonte, a mineira Assuzete Magalhães é ministra do STJ desde 2012. Antes de chegar à corte, trilhou uma longa trajetória em diversos setores do sistema de justiça. Formada em Direito e Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, iniciou a carreira na advocacia e logo em seguida, em 1976, foi empossada como procuradora do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Na sequência, em 1982, ingressou no Ministério Público Federal como procuradora da República. Ocupou o cargo durante dois anos. Em 1984, deu início à carreira na magistratura, como juíza federal da terceira vara da sessão judiciária de Minas Gerais. Em 1993, promovida por merecimento, passou a integrar o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no qual, entre as diversas funções exercidas em quase 20 anos de atuação, foi corregedora-geral da Justiça Federal de primeiro grau da Primeira Região. E a primeira mulher a ocupar a presidência da corte entre 2006 e 2008. Nesse mesmo período, também assumiu uma vaga como conselheira do Conselho da Justiça Federal. Em 21 de agosto de 2012, tomou posse como ministra do STJ. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e de bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. A Suzete Magalhães ingressou na corte como integrante da sexta turma e da terceira sessão de direito penal. Em agosto de 2014, mudou para a segunda turma e para a primeira sessão, colegiados de direito público, de onde não saiu mais. A Suzete Magalhães se tornou a primeira mulher a comandar a ouvidoria do Tribunal da Cidadania. Durante a gestão, em uma iniciativa de valorização do papel feminino, instituiu a ouvidoria das mulheres no STJ, com o propósito de estabelecer um canal de escuta ativa para o recebimento de demandas de servidoras relacionadas à igualdade, participação institucional e violência de gênero. Em agosto de 2023, assumiu a presidência da primeira sessão. É presidente também da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas. E atualmente é membro efetivo do Conselho da Justiça Federal, no período de 2022 a 2024. Em 11 anos de atuação no STJ, a ministra Suzete Magalhães proferiu decisões que ajudaram a construir precedentes importantes para o direito nacional. Em 2021, por exemplo, a ministra foi relatora do tema 862 dos recursos repetitivos de grande repercussão social. Nesse caso, a primeira sessão fixou entendimento segundo o qual o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem. Outro importante julgamento realizado no STJ, de relatoria da ministra Suzete Magalhães, foi o tema 1088, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Nele, a primeira sessão confirmou que o militar com HIV, mesmo assintomático, tem direito à reforma por incapacidade. Ele tem direito, sim, à reforma ex-ofício por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, independentemente do grau de desenvolvimento da doença, isto é, ainda que ele esteja assintomático. Mas a remuneração, neste caso, deve ser fixada de acordo com o soldo que ele percebia na ativa. Uma trajetória profissional coroada de grandes feitos, pioneirismo e dedicação. A Suzete Magalhães encerra suas atividades judicantes no STJ, deixando um inestimável legado ao Tribunal da Cidadania.